Fala galera, beleza? Finalmente, finalmente eu vim aqui mostrar para vocês um pouquinho do meu trabalho de videomapping, como eu faço, algumas dicas, alguns efeitos, é bem básico, é uma introdução para quem quer realmente começar, para quem já sabe, é bom sempre ter uma dica ou outra, é sempre legal estar aprendendo, sempre vai ter uma coisa nova, sempre, inclusive eu mesmo fazendo essa videoaula, a gente acaba aprendendo uma coisinha ali, uma coisinha aqui, e vou estar introduzindo aí para vocês um pouco de Resolume Arena, é o software que eu uso para fazer videomapping, tá? Lembrando que é básico, tá? Apenas Resolume, eu utilizo outros softwares, né? Quem sabe no futuro eu venho mostrar para vocês, mas com essa videoaula eu tenho certeza absoluta que vocês já vão conseguir, já estar mapeando qualquer coisa, qualquer superfície, e bom, vamos lá, sem mais delongas, porque eu já estou com o vídeo estourado aqui, né? Já passei do tempo, porque é muita informação, e eu espero que vocês gostem, beleza? Qualquer dúvida, pode escrever aqui embaixo, pode me chamar nas mídias sociais, Instagram, Facebook, enfim, eu sempre vou estar respondendo para todo mundo, beleza? Valeu, vamos para a aula. Bom, eu tenho aqui esse palco, esse projeto de palco, que eu fiz para um festival no interior de Minas, a Lost Melt, e quem fez esse palco foi o João, da 4 Dimension Stage, foi um palco feito todo em tecido impresso, todo vetorizado, ele é todo correto, para você ter uma precisão muito grande na hora de mapear, se vocês forem fazer algum palco, alguma coisa que envolva o trabalho de terceiros, para criar, sempre peçam pelo projeto, tá? Como vocês estão vendo aí nos vídeos, o resultado final dessa festa, do mapping, só foi possível graças a um projeto digital bem executado. Existem outras formas de fazer, como tirar fotos, mas aí eu preciso de um tratamento no Photoshop, uma coisa mais elaborada, mas o resultado também fica bom, como vocês podem ver, mas tanto quanto projeto, tanto quanto foto, independente do jeito que você vai fazer o mapping, a regra é a mesma, o jeito de fazer é sempre o mesmo, tá? Então a gente vai usar esse palco aqui, em PNG, tá? Porque PNG é transparente, ele mantém a informação da transparência, isso para a gente, vale ouro, então o que a gente vai fazer é só clicar e arrastar, já abriu aqui, no nosso layer, tá aqui, cliquei e ele já aparece, ele já está disparando, né? A gente tem aqui a guia da opacidade, né? Zero e cem, esse vezinho, eu vou falar das outras, tá? Mas por enquanto é só isso que a gente precisa saber, deixei em cem por cento, ele já está disparado, porque a gente só precisa dela paradinha. Agora a gente vai para a nossa guia, aqui em cima, vamos direto ao que interessa aqui, a gente quer saber do mapping, então está em output, se você, quando você estiver com o projetor conectado, ele vai aparecer aqui, display 1 é sempre a nossa tela, sempre a nossa tela aqui do computador, essa tela que você está vendo aí, e display 2 é o nosso projetor, que vai estar projetando exatamente essa imagem, exatamente, que a gente vai modificar alguns parâmetros, algumas coisas no advanced, tá? Então vamos aqui no, vamos aqui no advanced, e aí ele abre essa janela aqui, essa janela é a nossa janela de mapping, né? Logo aqui, a gente já tem duas coisas mega importantes, que é o screen, o screen é o nosso projetor, qual é o projetor? Como o nosso projetor está conectado, quanto mais projetores eu estiver usando, mais screens eu vou fazendo, então o screen, se você estiver com um projetor, é só um screen, clica com o botão direito, aqui, ele vai mostrar, quais são as informações, de projetores, ou de mídia digital, que a gente pode mandar, mandar o sinal de vídeo, esse sinal aqui, a gente pode mandar para o display 2, se você for do display 1, vai dar problema, tá? Nunca use o display 1, porque o display 1 é a nossa tela, eu vou mostrar rapidinho o que vai acontecer, olha só, a gente some com o nosso resolume, e tem o palco aqui, isso seria o resultado do projetor, né? Então, só tomar cuidado, eu não uso display 1, sempre display 2, né? Display 2, porque eu estou mandando para o projetor, que está apontado para o palco aqui, 1920 por 1080, tá? sempre na resolução correta, do screen, que é a mesma do nosso monitor, que a gente vê aqui em composição, settings, tá aqui, tamanho, 1920 por 1080, que é a nossa, que também essa informação se encontra, aqui na área de trabalho, botão direito, configuração de exibição, monitor 1, monitor 2, tá aqui o nosso segundo monitor, 1920 por 1080, então, o screen é só fazer isso, mandou ele para o display 2, está tudo certo, se tiver mais um projetor, vai ter display 3, mais um, com o display 4, aí você vai precisar nomear eles, né? Mas é bem simples aqui, com o projetor, slice, slice é a fatia, né? do que a gente quer focar, como assim? Aqui no slice, a gente tem duas informações, dentro do slice, a gente tem essas duas guias, input selection, e output transformation, o input selection, ele é como se fosse uma câmera, ou seja, tudo que tiver, dentro desse quadradinho, é o que o projetor vai estar projetando, por exemplo, olha só para vocês verem, eu vou deixar ele inteiro aqui, vou no output transformation, que seria, o output transformation é onde a gente faz as distorções, isso tudo está sendo projetado, tá? em tempo real pelo projetor, vamos supor que eu queira focar só na lateral, vamos supor que, houve um problema, e essa lateral teve que, ficar mais para o lado, ir para trás, ir mais para frente, que não está igual, não está igual ao projeto, a gente precisa focar, no input, a gente vai focar, o slice dentro desse quadrado, quando a gente vier no nosso output, olha lá, ele está mostrando, só o que eu determinei no input, se eu quiser só o pássaro, eu venho no output, ele está só o pássaro, dentro do output, a gente também tem duas guias, transform e addpoints, no transform, a gente vai usar, a gente transforma todo o slice, todo esse slice, então a gente pode diminuir, pode aumentar, é basicamente assim, então como a gente faz, a gente primeiro bloca, a gente vem aqui, coloca ele no centro, a gente bloca, mais ou menos em como que vai estar lá no palco, após isso a gente vem no addpoints, e a gente pode distorcer, lembrando que, a gente pode distorcer o quanto que a gente quiser, lembrando que isso é uma ferramenta, que tem que ser usada com muita sabedoria, porque, ela vai distorcer a imagem, e vai ficar feio, tá, esse, e você pode ver que tem dois quadrados, o quadradinho pequenininho, é uma distorção, ponto a ponto, eu posso distorcer do jeito que eu quiser, já o quadrado maior, ele faz a perspectiva, e o que acontece, ó, ele não cruza, porque pontos paralelos não se cruzam, você nunca pode, porque não teria imagem mais, né, porque ele faz uma distorção de perspectiva, então, ou seja, às vezes o projetor tá de lado, então você precisa, refazer a perspectiva, às vezes ele, tá mais inclinado, eu aconselho a não, a tentar nunca usar muito isso, sabe, porque, você pode ter problema, você pode adicionar, mais subdivisão, aqui, mais X até 4, e no Y até 5, você viu que criou vários micropontinhos, que é onde a gente vem, distorcendo, pra encaixar, né, a gente vem aqui, pra encaixar, porque é um pano, então o pano vai tá distorcido, então a gente vai criando pontos, pra encaixar, a projeção, lá no real, então, eu vou adicionar mais slice, aqui no botão maisinho, quando eu, eu posso adicionar mais screen, se tiver mais projetores, né, e mais slice, também, slices eu posso adicionar, quantos slices eu quiser, eu vou adicionar, por enquanto, 2, eu vou adicionar mais 4, 1, eu vou só deletar esse aqui, e vou adicionar mais 1, e vou renomear todo mundo, eu só quero separar, essa lateral, pra, ter mais controle, porque, eu fiz isso no dia, porque, isso aqui, tava em, tava, um metro e meio, pra frente, então, a perspectiva, a perspectiva, precisa ser corrigida, sempre vai ser assim, e é nessas que você, é, divide, né, tem que fragmentar, e encaixar, pedaço por pedaço, pra, você, não distorcer tanto, então, o principal, pra mim, vai ser, o centro, aqui, lateral, sempre bem rente, pra gente não perder pixel, eu vou usar o snap, ó, tá vendo que, ele, ele gruda, ó, eu venho vindo, ele vai grudar na linha, que ele tá com essa opção ativa, se a gente tirar, ele não gruda mais, né, beija-flor, a gente pode, o scroll do mouse, eu vou também, eu vou criar mais um slice, a teciteira, então, tá blocado, né, o nosso palco, lembrando que, era tecido, é necessário, fazer isso, pra gente ter, mais, poder, de encaixe, nem todo mundo, faz isso, tá, que eu tô mostrando aqui, pra vocês, é uma técnica, que, permite, você, não ter distorções, porque, distorção, é ruim, você fazendo dessa forma, você nunca vai distorcer, você sempre vai ter, o máximo perfeito, do jeito que tá aqui, a gente tá trabalhando com linhas, eu vou mostrar pra vocês, como que isso tá no output, de como que o projetor, tá mandando essa informação, tá vendo essa bolinha, aqui é o, é o hide, ele esconda, olha que coisa esquisita, que tá isso, como é que a gente, vai organizar isso aí, primeira coisa, os layers aqui, os slices aqui, eles estão, em ordem hierárquica, quem tá em cima, manda em quem tá embaixo, então, a primeira coisa, é a gente, é, organizar, essa hierarquia, que basicamente, já tá, porque eu já, eu já, lá aqui no input, eu já tinha feito, né, eu já, eu acrescentei as coisas, já pensando na hierarquia, mas, caso você faça, sem, pensar nessa parte de hierarquia, você precisa arrumar agora, se não tiver em hierarquia, vai ficar coisas, por cima das outras, então, sempre lembra da hierarquia, você tem que olhar pro projeto, e fragmentar ele, dentro da sua cabeça, então, vamos lá, primeira coisa, vou de novo, blocar, o principal, né, vou pôr ele, tô blocando ele aqui, pensando no palco, que tá na minha frente, né, encaixando, é, já, ele, em cima do palco, tá, isso aqui, tá acontecendo em tempo real, no projetor, você tem que tá olhando pro palco, e você vai encaixando, ele, agora é a hora de desligar o snap, pra gente poder, vir livremente aqui, né, fazendo assim, a gente consegue, mudar tudo, né, se o pessoal montar errado, ou se o pessoal precisar modificar o projeto, fazendo dessa forma, é, o mapping tá salvo, vamos supor, o beija-flor, a gente vai colocar ele, num outro lugar, vou até pôr o beija-flor aqui dentro, vamos supor que ele, esticou mais um pano aqui, onde ficaria as caixas de som, e a testeira, porque, ela saiu um pouco maior, do que eu esperava, então, essa é a nossa blocagem, obviamente, vocês já perceberam que, tem coisa errada aqui, né, olha só, esse pedaço, tá entrando dentro desse, e tá uma bagunça, tá uma desordem, isso aqui, né, bora pro input de novo, e agora sim, a gente vai, começar os ajustes, preciso, limpar, essa lateral, então, já vamos conhecer, uma das melhores ferramentas do, do resolume, vem aqui, input, ele tem aqui, input mask, cliquei aqui nele, e agora eu vou recortar, tudo que tiver dentro, desse recorte, vai sumir, então, a gente, eu quero sumir com, essa parte do palco, fizemos o primeiro recorte, agora eu vou, pra lateral, pensando sempre na hierarquia, tá, a lateral, eu tenho esse residual aqui, que eu também vou recortar, no input, o lapisinho, aí aqui, eu posso simplesmente, fazer de qualquer jeito, porque eu não tenho nada aqui atrás, é PNG, é transparente, então, eu posso fazer de qualquer jeito, eu só preciso me preocupar, quando tá sobreposto alguma peça, fiz o recorte da máscara, tá aqui, bonitinho, bem recortadinho, e eu posso colocar, eu posso reposicionar, agora, agora o beija-flor, extraímos aqui, o beija-flor, vou pôr aqui no input, olha só, o beija-flor, vai ficar atrás, da lateral, da lateral, né, vou posicionar ele melhor, tô fazendo, como eu disse, mais uma vez, eu tô fazendo no modo, é, bem genérico, e amplo, é, mas acontece, 95% das vezes, de ter que fazer isso, que eu tô fazendo, principalmente, pra não distorcer, o outro, o outro beija-flor, eu vou, eu vou simplesmente, duplicar esse, ctrl D, ou, botão direito, duplicate, beija-flor 2, e vou só arrastar, pra cá, e faltou a nossa, testeira central, voltou aqui no input, vamos esconder todo mundo, de novo, pra gente poder enxergar direitinho, recortadinha, né, precisava, dar uns ajustezinhos finos, mas ela tá aqui, então, todo mundo, tá toda a nossa turma aqui, então, esse aqui é o nosso palco, que teve modificações, né, olha só como que ele, como era o projeto, e como foi entregue, sem distorcer, é óbvio que, obviamente, gente, vocês vão, adicionar pontos, adicionar subdivisões, e sempre vai dar, por exemplo, assim, um pouquinho, o mínimo que puder, como se trata de tecido, isso aqui, você vai tá vendo em tempo real, até encaixado, até uma sensação, é, agradável no olho, quando tudo se encaixa, quando as linhas se tocam, assim, é, é agradável, e você vai utilizar ponto a ponto, adiciona, pode adicionar quantos quiser, lembrando de nunca puxar muito, né, não faça nunca isso, né, sempre leve, pouca coisa, bom, essa, essa é a nossa parte de mapping, usando o input mask, né, o input mask aqui, que é uma das melhores ferramentas que existe nesse programa, que a gente consegue, picar, tudo, se a gente tivesse um, um prédio, e, e não tivesse batendo a foto, quiser recortar cada janelinha, e por cada janelinha, direitinho, sem distorcer, a gente pode tá usando, né, a gente pode tal, a gente pode duplicar peças, duplicar coisas, às vezes o pessoal acrescenta, né, acrescenta peças, como nesse caso, acrescenta uma peça, é, sobrou, bom, vamos pôr, vamos lá, a gente extrai, de algum lugar, e coloca aqui, é, isso acontece, gente, isso acontece o tempo inteiro, quando se trabalha com cenografia, vai ter distorção, vai ter mudanças de projeto, e, e a gente tem que aprender, essa técnica, que eu ensinei, é a técnica que mais vai salvar vocês, é o único jeito, de vocês conseguirem, fazer o mapping, com precisão, e sem distorção, então, agora a gente vai, pra parte boa da coisa, né, que é a parte dos efeitos, e tal, vocês podem ver aí, que, aqui embaixo, do, do output, eu coloquei, o nosso output, do Advance, né, que foi, que foi, previamente, refeito, né, bom, primeiramente, a gente precisa entender, o, algumas funções, aqui, por exemplo, a opacidade, do vídeo inteiro, a opacidade de transição, olha só, se eu clicar em outras, em outras, outros efeitos, ele, ele tem essa opacidade, ele não vem assim, de uma vez só, ele não vem tão abrupto, eu gosto de deixar, um pouquinho, pra ele, só pra ele fazer, essa opacidade, solo, né, se eu tivesse, cinco, seis layers, aqui ativo, eu aplico o solo, ele, só vai me mostrar esse, e o bypass, ao contrário, ele só vai, é, escurecer esse, aqui a gente, tá mexendo, nas informações de layer, tá vendo, quando eu, eu, eu mexo aqui, opa, ó, tem sempre que clicar, tá, isso é importante, se eu quiser mexer, nesse layer, eu tenho que clicar nele, isso acontece o tempo todo, acabou de acontecer, vocês acabaram de ver, eu achei que tava, que eu tava mexendo, nesse layer, mas não, eu tava mexendo, no de cima, então, clicou, e aí sim, ó, tá vendo que, tudo que acontecer, no layer, ele vai dar pra todo mundo, vai bater em todo mundo, ó, x e y, tudo vai acontecer no layer, e vocês tão vendo aí, que acontece na máscara, lá no resultado final também, então, antes, né, da gente mexer nisso aqui tudo, o que que eu faço, eu, eu gosto, pra gente segurar, vamos dizer, dessa forma, a máscara, porque olha só o que acontece, eu vou usar um source aqui, do Resolume, o Line Escape, qualquer, vou até pôr em cima aqui, pra vocês verem, olha só, o efeito do Resolume, que vem com o próprio Resolume, deixa eu tirar um pouco da velocidade, eu já vou, eu já vou vim nisso aqui, tá, eu só quero mostrar uma outra coisa, pra vocês, tá dando umas escapadinhas aí, tá meio genérico a coisa, não tá muito legal, né, essa linha passando, porque ele tá passando em cima dessa máscara, mas graças a nossa informação de input mask, ele não, ele não fica, ele não espalha tanto, né, pela máscara, né, porque era pra ele tá, imagina que o projetor, estaria projetando exatamente essa máscara, então, se tiver árvores aqui, vai projetar em cima das árvores, das árvores, das pessoas embaixo na pista, nas caixas, isso não é legal, não tá mapeado, isso não é mapping, né, então, pra evitar esse vazamento todo, o que que eu faço? Eu crio um grupo, primeiro, grupo, new group, tá aqui, grupo 1, eu vou até por pra baixo, aqui, dentro desse grupo, eu vou colocar o layer 1 e o layer 2, que eu quero mixar esses dois, tá, ó, layer 1 e layer 2, tá, agora, na informação de grupo, agora mudou, você viu, ó, tem o layer, ele vem pra layer, eu clico em grupo, ele vem pra grupo, tem as mesmas informações, só que ele muda, né, de uma forma geral, ele não mudou aqui, porque eu tenho que trazer o meu linescape pra cá, e ele muda, tá vendo, ó, todo mundo de uma forma geral, no grupo, os dois ao mesmo tempo, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na nossa máscara, png, e vou simplesmente clicar e arrastar pra cá, tá vendo que ele fez uma, essas aspas, clica e arrasta aqui, ó, no grupo, clique e arrasta embaixo do transform, olha só, ele adicionou uma informação aqui pra mim, do palco, no canal de luz, ficou estranho, né, então é só vir aqui, em vez dele fazer a máscara em cima de, do canal de luminância, pra fazer no alfa, do nosso png, e olha só que interessante, ele, ele já, ele cortou pra mim, o que eu precisava, ó, tudo que tiver dentro desse grupo agora, não vai sair da máscara, eu tenho, livremente, eu posso usar livremente, qualquer coisa, tanto no layer 1, quanto no layer 2, nosso gradiente, por exemplo, tá tudo mascarado, por causa dessa informação, mas essa informação, tá só dentro do grupo 1, então, a gente, aqui adicionando, a máscara no grupo, eu já tô tranquilo, de que eu posso colocar, realmente, qualquer coisa que eu quiser, que eu não vou ter problema, com nada, isso aqui são, apenas os sources do Resolume, tá, são só os sources deles, eu já vou começar a falar, um pouquinho de efeitos, tal, mas é só os sources do Resolume, e olha só, tá sempre mixando, tá, tá, no blend mode, também hierárquico, sempre hierárquico, quem tá em cima, manda embaixo, blend mode, são, como a imagem se comporta, quando elas se misturam, no Edge, ele tenta adicionar as duas por iguais, então, você tá vendo que tem um monte, eu vou só falar das que eu uso, tá, porque as que eu gosto, eu gosto da Dark, que ele extrai o branco, ó, ele extrai o que é claro, o que é branco, e deixa só, e deixa só a informação que tá embaixo, tem o Difference, que ele cria, ele, ele, ele usa o branco, pra criar o oposto das outras cores, como faz pra deixar em 50%, só clicar com o botão direito no verde, ele vai cravar em 50%, o Luma Key, ele, ele, ele corta o preto, tudo que é preto, ele só deixa, o que é mais claro, Composition, é tudo, se eu tivesse, por exemplo, o Composition, também funciona, aqui, no grupo, então, eu tenho, se eu quiser, se eu mexer aqui, ele vai mexer em tudo, no grupo, ele mexe só o grupo, no Layer, ele mexe só o Layer, e no Clip, ele mexe individualmente, no Clip, são as quatro guias mais importantes do Resolub, então, sempre saiba onde você está mexendo, o Composition, só pra correção, pra regular a cor, aí, a gente pode adicionar efeitos, a vontade, vamos escolher um efeito, que eu gosto bastante, o Displace, por exemplo, clicou e arrastou pra dentro do grupo, beleza, aqui, em todos os efeitos, o Resolume tem uma infinidade de efeitos, ele está no meu grupo, ou seja, ele vai afetar todo mundo, inclusive o de cima, o Displace, ele só, olha só, ele distorce cor, ó, ele também tem um Blade Mode, tá, que você pode, mexer, de várias maneiras possíveis, pode criar animações, que eu vou mostrar agora, e tá vendo, toda vez que eu passo em cima, do nome, do nome, dos parâmetros, do efeito, você tem essa rodinha, e nessa rodinha, a gente consegue adicionar animações, quando eu clicar aqui, na rodinha, eu tenho Timeline, BPM Sync, Dashboard Externo, e Composition, a gente vai falar só do Timeline, tá, Timeline, ó, coloquei no Timeline, ele mudou a minha barrinha, e ele tá fazendo, de 0 a 100, uma passagem, né, em 5 segundos, ele vai de 0 a 100, a gente pode, clique e arrasta, definir, mais ou menos, o tempo, clicando com o botão direito, em qualquer lugar, ele volta pro default, é, pra frente e pra trás, ó, pra frente e pra trás, pausa, aqui, você pode, fazer, em vez de ele ficar em loop, ele pode fazer um bounce, ó, ele vai bater, e vai voltar, pra dar continuidade, random, amalucado, né, a gente pode definir, essa, essas batidinhas, né, a gente pode fazer do jeito que a gente quiser, aqui, na velocidade, do que o loop vai correr, a gente pode travar, intervalo, a gente pode deixar bem pouco, pode aumentar bem, o intervalo, entre essa aleatoriedade, de transição, a distância, né, da, de como vai correr, ó, a gente pode também, diminuir, essa timeline, vamos pôr perto do 50, pra ele não variar tanto, colocar perto do 50, e aumentar um pouquinho a velocidade, ó, um pouquinho menos, só um leve movimento, ó, uma leve deslocada de lado, ele vai ficar batendo e voltando, batendo e voltando, olha só, isso é um efeito que eu faço, inclusive, tá, esse é um setup que eu gosto de deixar, eu uso esse, esse loop, eu uso dessa forma, né, eu acho bem bacana, o threshold, também, que ele, ele vai fazer um, uma procura de cores, da mais fraca, pra mais forte, pra fazer a interação, é bacana também, podemos lupar, podemos dar o timeline, pra ele poder fazer isso, ó, você tá vendo que a gente tá dando um ritmo, e tamo só, usando um único efeito, a gente pode misturar, um monte de efeito, a gente pode fazer o que a gente quiser aqui, quanto mais efeito a gente colocar, mais, mais vai ter, e o efeito também funciona, de maneira, hierárquica, tá, é, vamos pôr mais um efeito aqui, delay RGB, que é um loop, que eu gosto, é um efeito que eu gosto muito, colocar aí embaixo, olha só, ele, ele atrasa, o canal, vermelho, verde e azul, podemos também, fazer timeline, podemos, diminuir aqui, pra, deixar mais sutil, né, e é hierárquico, se eu fizer assim, ó, ele não, ele não afeta, por quê? Porque, é um png, ele tá parado, então, ele não tem como, fazer, a não ser que, ó, a não ser que eu mexa, aqui, ó, só que isso tira a máscara do lugar, então, o interessante, é deixar o delay, embaixo de todo mundo, e quem tá em cima, que comanda, dot screen, também, ele vai criar umas bolinhas, eu gosto, vou pôr no meio, podemos dar um timeline, aqui, no ângulo, olha só, a escala, pra dar uma textura, a gente tem dois efeitos ativos, e a gente tem aqui, o bypass, dois efeitos também, o R, é pra gente salvar, né, por exemplo, eu gostei, aqui no displace, eu gostei dessa, desse jeito que eu criei ele, eu venho em salvar, renomei, vou pôr dois aqui, salvei, aqui ó, displace um, displace dois, caso, sem querer delete, ou não salve, enfim, é só vir aqui de novo, no número dois, tá, displace, grupo dois aqui, pronto, ele já, ele tá salvo, o meu displace, bom, agora eu vou, eu vou mostrar uma outra função, dos efeitos, né, então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos deixar todo mundo em timeline, olha só, o que que o efeito faz, ó, é um efeito bem legal, mas a gente precisa segurar ele, um pouco, né, vamos sempre chegar aqui perto de zero, vou deixar menos dois, ó, vou deixar ele assim, em bounce, vou fazer exatamente o mesmo, para os outros, porque eu vou usar o envelope, o envelope, é uma, é a curva da animação, ó, ela tá, ela tá em linha reta, ou seja, ele começa zero, e, depois de 0.8, segundos, ele termina, em 100%, né, se eu deixar assim, ele vai ficar travado no zero, veja que eu tô mexendo só na cor, vermelha, tá, eu vou clicar, adicionar um ponto aqui, e eu posso fazer uma, curva de animação, olha lá, o vermelho pulsando, se eu clicar com o botão, botão direito, ele me mostra, exemplos de curvas, né, exponencial in, eu venho aqui, dou um exponencial out, e faz uma curva, e eu posso adicionar quantos pontos eu quiser, o envelope é simples, é basicamente isso mesmo, pra não ficar aquela coisa sempre igual, e isso no grupo, o que a gente tem no grupo, a gente tem o nosso displace, o nosso dot, e o nosso delay, é que aí, é demais, né, eu já acho demais, é muita coisa acontecendo, eu prefiro deixar, eu não gosto de muita bagunça, na coisa, mas você vê, cada vez que eu posiciono em outro lugar, ele muda, ele vai sempre mudando, o esquema de, olha lá, ele vai sempre mudando, a gente pode estar o tempo todo aqui, se você tiver uma controladora, você consegue, né, mapear os efeitos, e disparar com o controle, de, você pode até fazer pelo teclado, por exemplo, eu vou criar shortcuts, edit keyboard, ele, aonde ficar, azulzinho, tanto que ele até já tem alguns aqui, ó, aonde ele fica azulzinho, eu posso só clicar, deixa eu tentar aqui, no, num pad aqui, ó, um, cliquei, aqui, no dois, no três, e no quatro, só clicar e apertar o botão, depois em shortcut, ediquei, jogação, eu tô, o meu mouse tá aqui, tá vendo, eu tô tocando com, olha só aqui, pra fazer um, se você não, não tiver uma controladora midi, você pode usar, o tecladinho, o teclado numérico, e falando aqui, da parte de sources, que eu tinha falado, do resolume, né, é bem simples, os sources são, são, efeitos, pré-programados, né, são programações, de efeitos, muito legal, dá pra você fazer, muito conteúdo, só usando isso, e aqui, a gente tem as, configurações dele, né, vem, ó, veja que ele vem para o clipe, ele não tá no, layer, ele não tá no grupo, como os efeitos aqui, ó, que a gente fez, que tá disparando layer, ele está em clipe, tá, aqui, Linescape, cada parâmetro desse, ele faz uma coisa diferente, tá vendo, tudo isso, obviamente, animado pelo reloginho, que a gente já viu ali atrás, uma outra coisa legal, também, pra vocês, verem o poder do source, e o que a gente consegue fazer, só com os efeitos do resolume, é algo que eu faço sempre, é, shaper, auto-insource, shaper, né, é, o que que é o shaper? Uma bolinha, uma bolinha, vamos diminuir essa bolinha aqui, vamos deixar bem no centro mesmo, deixa essa bolinha aqui, é, vou mudar a cor dela, de branco, eu nunca usei branco, tá, o branco lava, o palco, eu gosto de trabalhar com contraste, preto, ela tem o tipo aqui, círculo, pode ser, hexágono, gosto muito do formato exato, tem vários, e eu como eu disse, sempre aquele negócio, ó, onde você clica, tem a rodelinha, que a gente pode, sempre mexer e animar, mas o que que eu vou fazer aqui, tem um efeito aqui, que eu gosto muito, chama linear, cloner, e ele já tem algumas, ele já tem vários, pré-feitos, acho que o warm twist, este é um bom, é um bom efeito, vou colocar aqui, olha só, ele transformou, aquele monte de shaper, como se fosse um, tentáculozinho, né, ó, você vê que ele já está, todo pré-figurado, configurado, com um envelope, o linear, o efeito enorme, tá, eu não vou, eu não vou destrinchar ele, porque é uma coisa, de você colocar ele, aqui no efeito, e testar, ver o que acontece, e a única coisa, que eu vou fazer, é adicionar um pouco mais, de perninhas, né, beleza, eu vou por mais aqui, para ficar mais, denso, é, na barra de pesquisa, mirror, e aqui eu vou, diminuir, o mirror, o espelhamento, tem que ser, embaixo, do linear, do linear cloner, e agora eu venho aqui, 0,5, ó, eu espelhei, só o linear cloner, tá, eu vou segurar aqui, se quiser, se quiser, eu posso mandar, para qualquer lugar, vou deixar, mais ou menos, vou deixar, no centro mesmo, e o linear cloner, o último botão dele, chama delay, a gente deixa ele ativado, amount, no máximo, ok, beleza, o que a gente vai fazer agora, o delay, ele basicamente, vai, é, olha só o que acontece, se eu, ó, arrastar para o lado, ele vai dar um delay, em cada um, da, dos hexágonos, para não ficar, né, com mouse, ou qualquer coisa assim, do tipo, a gente tem várias formas, de fazer isso, mas eu vou usar um outro efeito, o efeito também chama, tweet, que está aqui, dentro do resolu, eu já tenho ele pré-feito, número 1 aqui, e eu tenho que colocar ele, acima, do linear cloner, para que, a hierarquia, seja correta, ele está em bypass, eu tiro o bypass, olha só, olha o que está acontecendo, ele está aplicando, um efeito, em cada um, o tweet, ele, ele também bagunça, bastante a coisa, e ele é bem interessante, usar com o, com o, com o linear cloner, dessa forma, eu uso, eu faço isso o tempo todo, eu adoro, uma cidade, uma position, tem que tomar cuidado, que ele é bem sensível, então aqui, é x, y, e a frequência, quanto mais, mais, frequentemente, ele vai mudar, escala também, tudo isso, a gente pode segurar, não precisa ser tão rápido, a gente pode, dar uma segurada, na coisa, para não ficar, tão amalucado, tirei o tweet, e qualquer um, que a gente colocar, ele vai aplicar, qualquer um, sei lá, bloom, que é um efeito de cor, olha só, olha aqui, que bacana, a gente pode vir aqui, na opacidade, timeline, vou aumentar a velocidade, olha só, bem legal, então, ele está pegando, a primeira informação, deixa eu descer um pouco, ele está pegando, a primeira informação, que é bloom, vou, segurar todo mundo, o bloom, faz isso, ele dá um glowzinho, nas bordas, então, ele entra na primeira informação, entra na segunda informação, que é o tweet, entra na terceira informação, e entra na quarta informação, e aí, dessa forma, ele usa todo mundo, para fazer uma coisa só, e é isso gente, essa foi a videoaula, eu sei que foi rápido, eu sei que o conteúdo foi, corrido, eu só tinha meia hora, já estamos em 40 minutos, eu acho, mas, era muita informação, muita informação importante, que eu não podia deixar de passar para vocês, acredito que com esse vídeo, vocês vão conseguir sim, fazer um bom trabalho, muita dúvida vai surgir, deve surgir, vocês têm sim que ter dúvidas, afinal, é a curva de aprendizagem, ela é assim mesmo, então, podem me mandar dicas, sugestões, se vocês gostaram, por favor, dê o like, se inscreve aí no canal, ajuda a gente, para quem sabe, a gente conseguir fazer mais videoaulas, né, e é isso, fico à disposição de todos, só agradeço por estarem até aqui, por ver o vídeo completo, tamo junto, bora para as próximas, valeu! e aí, e aí, Obrigado.